Fala, estrategista! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo daqui eu quero falar sobre estratégia de rolagem infinita. E é um termo que a gente utiliza porque você consegue postergando ali as suas vendas de put, vendas de call nos Estados Unidos por causa da liquidez dos vencimentos semanais e por causa também que temos liquidez para opções muito longas. Agora aqui no Brasil, com os vencimentos semanais, você consegue até melhorar um pouco mais esse processo de rolagem das opções em ativos como Petri, Vale e depois a gente perde um pouco mais de liquidez. E ainda assim, eu não tenho aqui uma liquidez para opções tão longas, para opções longas como eventualmente a gente tem no mercado americano. Então eu vou utilizar aqui, exemplificar no mercado americano para vocês entenderem como é que funciona essa estratégia, como é que a gente gosta de abordar ela aqui, que é o manejo, a condução da estratégia de venda de put para que você venha postergar a sua obrigação de ter que eventualmente comprar um ativo. Bom, antes da gente começar, já deixa o seu joinha aí que ajuda bastante a gente aqui no canal, se inscreve se não está inscrito e vamos nessa. Bom, então vamos lá. A put, e cuidado para não errar o nome, tá? Tem muita gente errando o nome lá nos vídeos do Instagram, né? Colocando um A onde não deve. Mas vamos lá. A gente tem aqui a put, que é uma opção onde ela dá ao titular o direito de vender uma ação, tá? E ao lançador, a pessoa que está vendendo, ela tem a obrigação de comprar a ação se o mercado cair. Basicamente, esse daqui recebe. Léo, recebe de quem? Ora, recebe desse daqui que está pagando. Então, o lançador é a contraparte do titular. Beleza. Então, fui lá, resolvi aqui fazer uma posição de venda de put. Eu vou pegar aqui, como exemplo, o índice S&P 500, o ETF, lá para 7 dias. E resolvi fazer uma venda de put aqui um pouquinho mais fora do dinheiro. Ali no que a gente chama de delta 30. O que significa isso daqui? Significa que se a ação subir um real, essa opção desvaloriza 30 centavos, mas pode ser vista também como probabilidade de um exercício acontecer. O legal é que na plataforma você também consegue colocar aqui, ó, percentual ITM, que é as chances dessa opção ficar dentro do dinheiro. Ou seja, ficar numa região de exercício, 30% de chances. Beleza. Então, você foi lá, efetivou aqui essa operação. Como que conduzimos e como que a gente gosta de conduzir aqui essa estratégia de rolagem? Basicamente, a estratégia de rolagem, ela consiste em que? Você recomprar a sua obrigação e jogar para um vencimento subsequente. Vou colocar aqui, ó, 15 dias. Você joga para um vencimento subsequente. Então, como a opção que está lá na frente tem um valor maior, normalmente você recebe dinheiro, você recebe caixa para executar essa estratégia. Léo, o que eu recebo? Você recebe o diferencial de valor extrínseco, de prêmio de risco. Então, você abre mão do restante de prêmio de risco aqui dessa opção, tem 2,38, e recebe 4,21. Então, é o prêmio de risco que você recebe nessa condição. Por isso, onde é que as opções têm maior valor extrínseco, maior prêmio de risco, quando elas estão no dinheiro? Então, assim que o ativo chega no dinheiro, eu gosto bastante de executar esse tipo de estratégia aqui. Bom, vamos lá. Vamos supor que essa opção aqui, ó, já está próxima de vencer, vence amanhã. E vamos supor que eu tivesse vendido aqui nos 506. Então, eu fiz essa venda nos 506 e inicialmente recebi 1,60. Beleza. Léo, o ativo, a opção ficou no dinheiro. E agora, o que a gente faz? Processo de rolagem. Você recompra essa opção e vende para o vencimento seguinte. Vê aqui, ó, que neste processo de rolagem, você está recebendo aqui 1,17 reais. Então, você receberia aqui mais 1,17 nesse processo de rolagem e colocaria sua obrigação mais lá para frente. Quando está recebendo ainda uma boa taxa, você consegue fazer essa rolagem já próximo do vencimento dessa série aí. O que eu acho legal de fazer? Até tentar jogar a opção um pouquinho mais para baixo aqui, ó. A minha obrigação um pouquinho mais para baixo. Então, antes eu tinha a obrigação de comprar a ação nos 506. Dá para colocar aqui nos 504, nos 505. Nos 504, talvez já fosse um bom número. Então, ao invés de receber 1,17, o que acontece? Eu recebo mais 0,26. E o que é esse processo, Léo, de rolagem infinita? Por quê? O mercado foi, continuou caindo, bateu lá nos 504. O que você faz? Você recompra essa dos 504 e lança para a semana seguinte. Então, você recebe ali mais 1,75. Ah, Léo, aí o mercado veio, continuou caindo. Recompra essa dos 504 e lança para a outra semana. Ali para, vamos botar aqui, 36 dias. Beleza. Você vai recebendo taxa aqui na medida em que vai efetivando essa rolagem. Se o mercado começa a cair muito, o valor extrínseco dessa opção que você está vendendo já começa a não ficar tão atrativo. Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem que jogar esse vencimento, esse lançamento bem para frente. Ou seja, vamos supor ali que, sei lá, eu tivesse vendido lá nos 515. Agora, eu quero efetivar uma compra dos 515 e vender aqui nos 515. Vê que, nesse processo de rolagem, eu tenho que pagar. Então, não estou recebendo crédito. O que é o ideal? Colocar os vencimentos mais para frente aqui. Vamos lá, botei mais para frente. Aqui, para essa opção com 12 dias, já estou recebendo 49 centos para esse processo de rolagem. Se eu, eventualmente, quiser baixar o valor de exercício, o que eu tenho que fazer? Jogar ainda mais para frente. E aí, os vencimentos. Aqui, já está me pagando para 28 dias, já está me pagando um crédito de 0,77. 0,77. Baixei minha obrigação de 515 para os 513. Aí, então, essa é uma possibilidade. Por que rolagem infinita? Porque a gente consegue, se você for olhar aqui, a gente tem vencimento de opções até 1.023 dias. E ainda com os vencimentos, no caso do S&P, do SPY, que é o ETF do índice S&P, você tem vencimento diário de opções. Então, você consegue jogar até bem lá para frente. Ah, não é? Mas eu vou ficar travado com minha obrigação em 1.023 dias. Beleza, aí o que acontece? Se o mercado retoma alta, você foi rolando, postergando, postergando, postergando. Se o mercado retoma a movimentação de alta, o que você faz? Pô, você pode, vamos pegar aqui, mercado está vendido ali para 28 dias. Beleza, está vendido para 28 dias lá nos 513. Ok, mercado começou a subir. O que você pode fazer? Você pode recomprar essa sua obrigação e trazer o vencimento mais para trás. Obviamente, mais para trás, aumentando o valor de exercício, jogando para os 515. Por isso que tem que ser uma movimentação de alta. Então, quando você vai fazendo essa rolagem, o mercado vai caindo, você vai jogando para frente e para baixo, para frente e para baixo, para frente e para baixo. O mercado começou a subir, você faz o que? Você já puxa para trás e para cima, para trás e para cima. Vai acompanhando o preço. Em cada processo de rolagem desse, você vai recebendo crédito. Então, isso daqui é uma estratégia muito interessante, principalmente se a pessoa não quer ser exercida na opção, não quer ser exercida nesse determinado vencimento, ou não quer ser exercida agora, quer deixar um pouquinho mais para frente. Então, isso é uma abordagem que dá para fazer no mercado americano, no mercado brasileiro um pouquinho mais complicado, porque não temos tanta liquidez nos vencimentos semanais, salvo Petrobras e Vale, e não temos tantos vencimentos longos disponíveis com a liquidez que temos aqui. Então, esse processo de rolagem, ela se torna um pouquinho mais complicada no Brasil, mas no mercado americano é bem interessante de fazer. Lembrando que, antes de efetivar uma venda de put, lembra que o seu risco é comprar uma ação. Então, sempre opte por fazer análise da companhia. Antes, eu falei disso no vídeo anterior, mostrei um pouquinho de como é que eu faço. Então, clica lá, acessa e dá uma olhada lá na estratégia que eu comentei. Se você quer também ver o nosso e-book, material gratuito, falando sobre estratégia de venda de put, estratégia de venda de call, clica no link aqui da descrição. Então, estou colocando os dois e-books, um é do Guia do Iniciante de Opções, então manda para aquele amigo ali que não entende nada de opções, ou se você mesmo quer rever os conceitos básicos de opções, baixa esse e-book. E o segundo e-book são sobre essas duas estratégias mais clássicas de geração de renda com opções. Gostou do vídeo? Deixe um joinha, deixe um comentário aqui. Se entendeu essa estratégia, eu sei que pode ser um pouquinho mais complexa de compreender esse processo de rolar para frente e para baixo, depois para trás e para cima, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que você achou da estratégia, coloque suas dúvidas também que eu estarei respondendo todos vocês. E, no mais, se inscreve aí no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.